Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra vocês. E olha a informação, ex-técnico do Vasco, Maurício Barbieri, surge como possível substituto de Paiva no Bahia. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo, pois Maurício Barbieri iniciou a carreira de treinador em 2011 pelo Aldax Hill aos 30 anos e é o favorito neste momento para substituir Renato Paiva. Rogério Senne também é um nome falado nos bastidores. Renato Paiva entregou o cargo, pediu demissão ontem à noite e não comanda mais o Esporte Clube Bahia. Se realmente ele pediu para sair ou houve um acordo entre as partes, não se sabe. Mas o que importa é que o pedido da torcida foi atendido mesmo com um certo atraso. Ontem na live demos a informação em primeiríssima mão no YouTube, com certeza, e os amigos do canal RK Bahia duvidavam que eu não sabia disso. Realmente eu não sabia, mas até no início da live, tem no canal a live Paiva Caiu, eu abro a live sem saber da história. E depois de uns 10 minutos é que a história explode como uma notícia de felicidade e como se o Bahia tivesse conquistado um título. Impressionante. Pois agora o esquadrão vai ao mercado em busca de um substituto e dois nomes saem na frente. Rogério Senne e Maurício Barbieri. De acordo com a informação do jornal O Globo do Rio de Janeiro, Maurício Barbieri é cotado neste momento para assumir o lugar do português. Seria a ficha número 1 e Rogério Senne a ficha número 2. Na pesquisa que fizemos durante a live, que durou mais de uma hora, disparado, Kuka era o preferido. Seguido de Rogério Senne. Aos 42 anos, o treinador Barbieri treinou recentemente o Vasco da Gama, mas acabou demitido por conta dos resultados ruins. Ou seja, não serviu para o Vasco, que hoje está na zona de rebaixamento, servirá para o Bahia? Essa é a dúvida. E, claro, ele tem a vantagem de ter experiência com o SAF. Afinal de contas, o Red Bull Bragantino é SAF do Red Bull. Foram 24 jogos no Vasco, com 9 triunfos, 4 empates e 11 derrotas. Um aproveitamento de 43%. Portanto, o aproveitamento de Maurício Barbieri é pior que a do Renato Paiva, ou foi pior que a do Renato Paiva, no Vasco da Gama. No Vasco, ele teve 43% de aproveitamento, enquanto o Renato Paiva, no Bahia, saiu com o aproveitamento de 49%. Está aí, né? Será que a torcida vai concordar, vai apoiar Maurício Barbieri? Eu acho que se trouxessem o Cuca, seria mais bem aceito pela torcida. Mas, enfim, quem manda é o Grupo City. Porém, Barbieri também teve um trabalho longevo no comando do Red Bull Bragantino. Aí sim, no Bragantino ele foi muito bem. Só nos últimos jogos e que ele não foi tão bem assim. Ele ficou entre 2020 e 2022. Ou seja, bem o que o Grupo City quer. Um treinador longevo. O Grupo City não gosta de trocar de treinador a todo momento. E levou o clube para a Copa Libertadores da América, mediante boa classificação no Campeonato Brasileiro e disputando a final da Copa Sul-Americana. Pelo massa bruta, foram 151 jogos, com 58 triunfos, 45 empates e 48 derrotas, aproveitamento de 48,6%. Mesmo no massa bruta, o aproveitamento de Barbieri é pior que a do Renato Paiva. Maurício Barbieri iniciou a carreira de treinador em 2011, pelo Aldax Hill, aos 30 anos. No Aldax Hill ele foi muitíssimo bem, né? Passou pelo Red Bull Brasil, de 2014 a 2016. Treinou o Guarani e o Desportivo Brasil em 2017. E dirigiu o Flamengo em 2018. Foi muito mal no Flamengo. Acumula passagens também por clubes como Goiás, América Mineiro e CSA até o final de 2019. Outro nome muito comentado nos bastidores do Bahia é o de Rogério Senne. Afinal de contas, em julho ele foi sondado pelo Bahia. O treinador está livre no mercado da bola já há alguns meses, quando deixou o comando do São Paulo. Rogério Senne está com 50 anos de idade e apesar de ainda ser um técnico considerado jovem, já carrega uma boa bagagem no futebol brasileiro. Inclusive tem o título de campeão brasileiro pelo Flamengo. Como treinador, Rogério Senne acumula passagens pelo São Paulo duas vezes, Fortaleza, onde foi bem duas vezes, Flamengo e Cruzeiro. Em sua trajetória como treinador, já conquistou títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série A e Supercopa do Brasil. Rogério Senne deixou o São Paulo nesta segunda passagem com 107 jogos, 50 triunfos, 28 empates e 29 derrotas. Está aí, portanto. Neste momento, Maurício Barbiedi seria a opção número um, o favoritaço para assumir o Bahia. E numa segunda opção, Rogério Senne. Você, torcedor do Bahia, quem você prefere? Eu, particularmente, apesar da polêmica que aconteceu há 30 anos atrás, lá na Suíça, com possibilidades, estupro de vulnerável, coisa e tal, possibilidade, não estou afirmando nada. Eu acho que o Cuca seria o melhor para o momento instável do Bahia. Cuca teria a possibilidade, inclusive, na minha opinião, de colocar o Bahia longe da zona de abaixamento e, quem sabe, até beliscar aí uma vaga na Sul-Americana. E você, o que acha? Prefere Cuca? Prefere Senne? Prefere Barbieri? Ou outros nomes aí também, livros no mercado, como, por exemplo, o Odair Hellman, né? Tite nem pensar, né? Tite quer Europa. E também falou-se em Galhardo, mas Galhardo pede muito dinheiro. Galhardo é impossível, eu diria. E tem o Lisca Doido, que, para mim, não seria o caso, né? Além de Guto Ferreira, entre outros nomes aí menos cotados, digamos assim. Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Quem você quer para treinar o Bahia? Te agradeço de coração. Muito obrigado por essa audiência maciça da torcida do Bahia. Te inscreve no canal se você não for inscrito, hein? Te inscreve no canal e joinha sempre. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.